É o piseiro sanfonado do poeta João André Sucesso Natanzinho, alô clube show, chama, chama Saí de casa mal intencionado, tudo no esquema farra era o alvo Esquentando o barzinho antes da balada, viu histórias da ex, bateu saudade do nada Fiquei pra ela no meio da madrugada Vacilei, saí pra pegar dez e peguei a minha ex Vacilei, recaí na farra pela décima vez Vacilei, saí pra pegar dez e peguei a minha ex Vacilei, recaí na farra pela décima vez Saí de casa mal intencionado, tudo no esquema farra era o alvo Esquentando o barzinho antes da balada, viu histórias da ex, bateu saudade do nada Liguei pra ela no meio da madrugada Vacilei, saí pra pegar dez e peguei a minha ex Vacilei, recaí na farra pela décima vez Vacilei, saí pra pegar dez e peguei a minha ex Vacilei, saí pra pegar dez e peguei a minha ex Vacilei, recaí na farra pela décima vez Eta porrazão, renovável em solar Alô, Michel, alô de novo Agir entretenimentos e a marca do sucesso São Guata da Vaqueira Chama, chama Cruzeiro Santana Eta porrazão, pra absorbs ztão, hype affã trinta creating, tradeualki, ra batteries